Canal A História de Tudo apresenta Países pouco conhecidos Seychelles Localização Oficialmente República da Seychelles ou Seychelles é um país insular localizado no Oceano Índico Ocidental, constituído por 115 ilhas distribuídas entre vários arquipélagos localizados a norte e nordeste de Madagasca. Informações gerais As Seychelles são uma república presidencialista. O presidente é escolhido por voto popular e fica no mandato por um período de cerca de cinco anos. O francês e o inglês são os idiomas oficiais do país, seguido pelo seychelense, que se baseia no francês e é o idioma mais falado nas Seychelles. Economia Em 1971, com a abertura do Aeroporto Internacional de Seychelles, o turismo tornou-se uma indústria significativa, dividindo essencialmente a economia entre plantações e turismo. Seychelles é um dos países mais ricos da África. Geografia O clima é tropical com umidade elevada, sendo mais fresco entre maio e setembro devido às monções vindas do sudeste. A monção noroeste é de março a maio, tendo temperaturas mais mornas. Sabe algo mais sobre os Seychelles? Conta para a gente nos comentários aí embaixo. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Para conhecer mais histórias de tudo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Conheça nossos outros vídeos. Obrigada por assistir.